Oi gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Marilene. Pessoal, hoje a gente vai preparar uma mousse de maracujá aqui bem rápida. Sabe aquela mousse que a cliente chega na última hora e você prepara assim que te salva no último tempo. Então pessoal, tem uma caixinha de leite condensado, vou colocar aqui na batedeira. Gente, é rapidão, é incrível, é aquele recheio literalmente de última hora mesmo. Aqui lembrando que vocês podem fazer com qualquer outro sabor. Nesse potinho eu tenho 100 gramas de chantilly bem gelado e 100 gramas de creme de leite bem gelado. Tá misturado aqui. Temos um sachê de suco de maracujá. Vocês podem usar a marca que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Vamos bater. Batemos aqui por 5 minutinhos, pessoal, dá uma olhada pra vocês verem. Fica assim bem consistente. Olha pra vocês verem. É bem rápido. Gente, olha que maravilha. Gente, é muito prático, muito rápido. É aquele recheiozinho lá que nos salva no último tempo, na última hora. Então, pessoal, pode ser feito também com sabor morango. Enfim, com o recheio da preferência aí de vocês, tá? Olha a consistência, gente. Fica bem firme. E é uma cor muito bonita, bem amarelinha. Acho que a imagem do celular não é muito boa. Mas olha que maravilha. Você pode rechear aí seus bolos, torta, cupcake, enfim. Então, pessoal, eu vou colocar aqui nesse recipiente. Colocar aqui nossa mousse de maracujá nesse recipiente. Lembrando, pessoal, que eu bati apenas por 5 minutos. E se quiser também, vocês podem usar só o chantilly ou só o creme de leite, tá? Eu usei os dois. Eu dividi 100ml de chantilly, bem gelado e 100ml de creme de leite. E ficou assim, pessoal, essa mousse maravilhosa. Olha que maravilha. Super firme. Sabe? Excelente, gente. Olha. Pensa numa textura, olha. Super resistente, super cremosa. E bem firme. Então, pessoal, essa foi a receitinha de hoje. Mousse rápida de maracujá. Espero que todos vocês tenham gostado. Grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL